Esta merda troca-se toda E quem se fode é um gajo Mas a deles é por antena parabólica Eles não têm fibra Olha que não têm Isso é o que? Isso é bom? Como é que eu vejo isso? É aqui na... Ah, isso eu sei Mas o 200 é o que? É duas varras Pois, mas só que Eles alegar e tudo Conseguem jogar melhor que a gente Até eu estou-te a dizer que estava um a dançar à minha frente Conseguia andar para trás E para o lado esquerdo e para o lado direito E a pular e matava-me Então e este... Estás a ver este gajo do X-Box? Então não é que há gajos que conseguem entrar E meter o CD da PS4 na X-Box E ao contrário também dá Já conseguiram atrofiar esta merda Epa, eu acho que sim Para que é que há rivalidades Se eles se juntando ficavam melhores? Olha, já a merda da Nintendo A Nintendo anda aí armada em parva Em vez de teres juntado com a Sony Anda aí armada em parva Tanto faz-te conta Os youtubers, aqueles gamers Que fazem filmes para os canais deles A falar de jogos A malta que fala de jogos do Super Mario Do Zelda E essa merda Estás a ver? Eles não ganham dinheiro nenhum Sabes que os youtubers ganham dinheiro Através das visualizações E dos likes E o caralho Eles não ganham nada Se falarem da Nintendo A Nintendo Como exige os direitos de autor E todo o lucro Que supostamente era para ti Era para eles Nada, então as pessoas deixam de falar Deixam de publicar Anunciar Porque era uma publicidade gratuita Para a Nintendo Claro E a Sega Que está extinta A Sega Para mim foi a melhor Foi a Sega Que está extinta Agora só faz jogos Não faz plataformas Consolas, aliás Faz, faz, faz Então o Football Manager Aquilo dos Allianz Faz muitos Muitos jogos mesmo A Sega está metida aí Muitos jogos Eles fazem os jogos Mas a plataforma já desistiram Se tu fizeres um jogo A falar de um jogo O Football Manager Por exemplo Eles não vão lá cobrar direitos de autor Eles nem se metem E eles já estão extintos Por que é que eles fazem essa merda Ah pá Não sei a estupidez Eu gosto de Nintendo Eu pessoalmente gosto de Nintendo Gosto Pessoalmente gosto de Nintendo Para mim marcou a infância Essa é a primeira Marcou-me a infância Por causa dos Family Games Da Nintendo Do NES Gosto muito Eu gosto do Game Boy E pronto E sou colecionador Foda-se É que eu nem os vejo Eu tenho a ligeira sensação Quando vier aí o novo Em novembro Que nunca mais me pego neste É um bocado injusto Os balançadores É um bocado injusto O gajo está aí Tipo Tens uma grande internet Pagas um boludo Pelo internet E depois Quem está a usufruir É toda a gente Menos tu Então Foda-se Damos já a tua morada Caralho Que o telefone E para a Inglaterra É uma devida ambulância Foda-se Mas pode acontecer Sabias Um gajo está online Estavas fodido Como o meu inglês está enferrujado Como é que eles entendessem Não morrer não morrias Já tive Inglaterra De férias E desarrasquei-me uma semana Não morri à fome Nem andei perdido Não parou a testão Olha tu não queres parar e ir às urgências Diz Foda-se Foda-se Foda o trabalho E primeiro lugar Tá as tu Caralho Foda-se Olha, apanhei as minhas chapas, foda-se, não os consigo apanhar, tá aí, à tua frente. O cara já está aí, a feio de levar o macabre. Hihi! Hostile, Harden Sentry, no teu A.O. Uma internet espetacular. Hostile UAV incoming. Foda-se, eu disparo... A mira ficou vermelha. Hostile UAV spotted. Aí é um glitch qualquer, hein, maluco. Como é que a gráfica é vermelho. Olha, agora, o que é que eu morri? Aí é uma Sentry. Hostile UAV above. Foda-se, onde é que está a puta da Sentry, meu? Foda-se, onde é que está a puta da Sentry, meu? Eu digo, tá? Tá? Tchau. E aí apá, ele com aquela especialidade Ouves os tiros Conseguiu mandar o rave abaixo Não consigo, apanha logo com elas Foda-se Estão mais acelerados meu Conseguem chegar ao pé de mim na boa Ao pé de mim mesmo na boa E matar-me Foda-se Ah pá, mas estes gajos vêem-me em todo lado, meu Ah tá, mas este gajos estava aonde, meu Esquece, outra vez negativo, eu não percebo, isto tem sido frenético Estou vendo o meu trabalho, fala por si mesmo Estou aqui, estou aqui Sim Não, não estou não, eu pensava que eu queria encontrar aquela máquina Está bem, está bem Eu agora também, agora fiz a cama e estou aqui a descansar um bocado E depois eu, não, estou a jogar Call of Duty Na PS4 Não, estou na sala Não, estou aqui no XS Estou aqui no XS Mas eu estou a lançar alguns Mas eu estou a lançar alguns